Boa tarde, boa tarde gente. Antes de iniciar a nossa apresentação, vou pedindo várias pessoas aí no celular. Quem conseguimos acompanhar as redes sociais, Instagram, Corau de Juvenil, Acorda do Divino. Se fizer uma historiezinha lá, a gente marca também a reposta, tá bom? Primeira canção, Filhote do Filhote. Música 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 Hoje vamos desejar o bem, sem olhar na quem, acabar com a solidão, no ato de entender a mão. Peço tudo o que você quiser, acredite na sua fé, paz, saúde e dor, peço alegria e esperança. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar, venha dentro do seu coração. Por essa liberdade, o que você transmite, volta com intensidade. Quando não soubesse feliz, peço a felicidade, quando não soubesse ignorar, dou isso com a metade. E depois vai sentir a energia, de satisfação, de ver nascer o conto de olhar. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Através todas as tentações, vem na chuva de olhar, e quando o sol chegar, venha dentro do seu coração. Hoje a noite é bela, vamos na capela, sobre a luta bela, feliz e ameaçada. Nosso ar do sino, sino pequenino, trai o Deus venido, nos abençoar. Nosso ar do sino, sino pequenino, trai o Deus venido, nos abençoar. Amém, sobe meu filho, vencer nosso lar. Amém, sobe meu filho, vencer nosso lar. Amém. Guia. Amém. Aquele é que nunca esperou Uma noite assim tão bela Coração joelho de sonho Só partiram na janela Quem é que nunca chorou Quando derrubou um barrigo Ainda que for você, meu pai Aquele é que nunca pediu Por um mundo diferente Pra trazer felicidade Lembrada no presente Nessa noite que ele vem Todo mundo é uma criança Lá por cima de Belém Enchendo a desesperança Essa noite tão feliz Vem me dar a tua mão Pois o coração me diz Vem cantar essa canção Sem milhares de mania Ilumina todo o céu Traga a tua harmonia Com o teu papai Noel Lá, 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 lá Música 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 Tivemos como sonistas a Evelyn, Ana Júlia, Maria Carolina e a Diego. Música Próxima canção, Música 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 Música